A Esmórnia contra a traca, contra a traca, contra a traca A Esmórnia contra a traca, contra a traca, contra a traca Contra o vento conta tudo que nos contrária A Esmórnia contra a traca, contra a traca, contra a traca Ela é coxinha e ele é petrália, isso não os atrapalha Ela é coxinha e ele é petrália, isso não os atrapalha Ela quer ir pra Miami Para fazer sua chupa Ele vai junto com ela Fica mais perto de Cuba Ela vai pra passeada Teve que fazer as unhas Mas ninguém disse pra ela Dos planos do Eduardo Cunha Ela é coxinha e ele é petralha Isso não os atrapalha Ela é coxinha e ele é petralha Isso não os atrapalha Ele levanta mais cedo Para arrumar a maloca Ela não entende o segredo Ele saudando a mandioca Ela pensa, ele tá louco Vai procurar um guento Ele disse que é questão de tempo Para acumular o vento Ela é coxinha e ele é petralha Isso não os atrapalha Os dois vão pra rua Panela e cantir Os dois querem a revolução No Brasil Salve lindo Pendão da esperança Pois é, como vocês viram Hoje, a esbórnia atraca Aqui no Estação Cultura E nós vamos conversar com Ike Gomes E Simone Ratzlan Ou melhor, com Nabiha E Kral no Sangue Personagens do espetáculo Que começa a temporada nesta quinta No Teatro São Pedro Tudo bem, pessoal? Mais ou menos Mais ou menos Mas o importante é Persistir na esperança Esperança Que legal Bom, e no programa de hoje A gente vai falar ainda Sobre fronteiras culturais Tema do Fórum Social Das Resistências E abrimos esta edição Conversando com a Daniela Aquino E o Newton Gafri Eles que são do elenco do espetáculo Abobrinhas recheadas E daqui a pouco Tem também um bate-papo Com o Andreano Bazejo Sobre a oficina Corpo Criativo Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Niko Vamos falar sobre abobrinhas, então O espetáculo que está há quanto tempo já em cartaz Nesse formato Estamos na décima segunda temporada Décima segunda temporada Estreamos no Porto Verão de 2015 Isso É o terceiro Porto Verão Que a gente está fazendo Sempre um sucesso De público De crítica Ingressos esgotados Tem que correr ainda Dá para assistir hoje e amanhã 21 horas na Sala Álvaro Moreira Muito legal Porque a ideia é pegar alguns clássicos da música E dançar a letra Como é que isso acontece? É exatamente isso A gente trabalha literalmente O que a letra está falando Claro que às vezes é mais concreto Às vezes um pouco mais abstrato Inclusive, nessa temporada Nós temos um grande sucesso De Tangos e Tragédias Olha O drama de Angélica E é uma nova para essa temporada O drama de Angélica não é um sucesso do Tangos e Tragédias É um sucesso de Alvarenga e Regílias Não, com certeza, a gente sabe Que é uma pérola que estava jogada na recicla A gente sabe, inclusive para o ensaio Até foi usada essa Porque tem um andamento mais Mais lento Mais lento e aí depois entrou Achamos lá na grande lixeira cultural da Esborna Incluiu o nosso repertório e parou de tocar E eles continuaram Por quê? São grandes canções As grandes canções são eternas Exatamente E tem outras canções eternas também Como Águas de Maço E tem... Na verdade a gente faz uma... Um grande repertório Um grande repertório que entram Sim, as músicas da MPB E entram também as ditas Digamos assim Bregas É... Mas... É brega mesmo Aquele da veia vai ter? O da veia vai ter? Aquele da veia? Da veia? Da veia a fiar Tem que ter Tem da veia a fiar Tem Isso é legal até porque tem os sucessos Que já conquistaram o público As coreografias Exato Tem o faroeste caboclo Também que é super... Que tá no repertório Não tem como sair Assim pelo menos Pra nós é bem emblemática Porque o Dança e a Letra tem essa ideia De brincar com as letras Mas também tem os momentos mais densos A gente pode pensar... Falar assim do espetáculo Sim, tem canções Tocando em frente Tocando em frente É uma das canções novas Que a gente tem a coreografia E tem também Como a Dani disse O faroeste caboclo Que acho que nesse momento Mais do que nunca Ele diz muito A gente consegue falar muito Do que a gente quer Através dele Então é isso assim É a primeira vista O que as pessoas podem achar engraçado Começam rindo Mas depois vão entendendo E percebendo a densidade Do que tá sendo colocado E o público Algumas coreografias Ele até já conhece um pouco A gente pode pensar Porque as pessoas têm ido Têm retornado Então... Não, e tem também Quando a gente diz assim Saiu uma música Saiu uma coreografia As pessoas ficam Ah, por quê? Mas aí vão lá E gostam do que a gente colocou no lugar Então a gente acredita Que ao longo do tempo Que a gente trabalha Tem um repertório tão grande Que de repente daqui pra frente A gente vai poder escolher O que que entra E o que que não entra Trabalhar com as outras Que a gente já tem A carta na manga também Pois é O espetáculo Abobrinhas recheadas Então hoje e amanhã Nove da noite Na sala Álvaro Moreira Na Érica Veríssimo Número 307 E a gente continua Falando de artes cênicas Porque acontece Na semana que vem Aqui em Porto Alegre O curso Corpo Criativo Com o ator Adriano Basejo E o tema principal É o teatro Como veículo Do desenvolvimento pessoal É isso, Adriano? Exatamente A ideia é Não é um curso Focado necessariamente Para atores É um curso Para não atores também É claro que quem é Da área do teatro É sempre bem-vindo Porque vai ser retomado Os jogos Princípios básicos Do trabalho com teatro Mas a ideia é justamente O teatro como um espaço De desenvolvimento pessoal Como esse veículo Que é fantástico Para trabalhar Não só a questão Da expressividade corporal Da expressividade vocal Mas para Um processo de autoconhecimento Muito através Das atividades teatrais Adriano, o curso Ele tem três módulos Mas eles são módulos Independentes? Sim, são três módulos O primeiro é o corpo criativo O segundo é o corpo poético E o terceiro é o corpo ancestral Eles são módulos independentes Semana que vem Vai acontecer o corpo criativo E a ideia Qual é a diferença Entre esses três módulos? No primeiro Trabalhei com uma ideia De arquétipos até Para o primeiro O foco é O arquétipo seria bem A relação da criança E do louco Porque a ideia Desse primeiro módulo Que é o corpo criativo É justamente um espaço De expressividade De espontaneidade Antes de tu querer Organizar qualquer coisa Trabalhando bem Com esse aspecto Do impulso Do nonsense Então antes De tu pensar E organizar O corpo poético Que é o módulo Que vem na seguida Em seguida Aí já é um trabalho De organização Desse material Porque uma coisa É tu ter um material expressivo Outra coisa É tu ter um material comunicativo Então tem o primeiro momento Que tu tem esse desejo De tu te expressar E depois tu organizar Esse material E o foco No caso do corpo poético Seria o adulto E o artesão Onde tem um trabalho Mais de organização De forma De linha De refinamento De gesto E no terceiro Que é o corpo ancestral É entre a ideia Do velho E do feiticeiro Pensando numa proposta De narrativa Pensando em tempo E ancestralidade mesmo Mas enfim Semana que vem É o corpo criativo Que começa Com muito jogo Muita brincadeira Que é a base Do trabalho do teatro E é justamente Para brincar Para soltar Para começar o ano De uma forma Um pouco mais Relaxada Diante de todas as tensões Que a gente vem vivendo Adriano, aulas à noite então Oi? Aulas à noite Sim, aulas à noite De terça a sexta Começa Terça dia 24 De 24 A 24 25, 26, 27 No espaço Corpo Alegre Tem quem quiser Inscrições É só escrever Para corpoalegre Arroba gmail.com Começa semana que vem Sempre das 19 Às 21 Legal Aqui em Porto Alegre Craunos e Nabirra Participaram já De cursos Assim Gostei muito Dessa parte Do corpo ancestral Acho que eu estou nele Participamos De curso Sim Especialmente Curso Na esborna Da principal Corrente artística Na esborna Que se chama O teatro hiperbólico Já ouviu falar Professor Sim, já ouviu falar Fez curso Eu fiz workshop Muito rápido Workshop É O teatro hiperbólico É uma corrente artística Muito antiga De qual fizemos parte Eu, Craunosangue Na birra Também Tem que fazer O círculo de teatro hiperbólico Para entrar Nessa corrente artística Quer fazer? Quero Vamos lá Não está aberto ainda Mas um dia vai abrir Mas tem alguns exercícios Do teatro hiperbólico Que é ministrado Na sua oficina também Tem, não tem? Que eu li na apostila Do teatro hiperbólico Na apostila? É, exatamente Mas tu não fez Então tu só leu Não, eu só li Só li Eu sou um bólico Tá bom Mas muito bom Já é certo Lembrando então Corpo Criativo 24 e 27 de janeiro No Corpo Alegre Rua Miguel Tostes 929 Muito obrigado Pela participação de vocês Muito obrigado Muito obrigado Pelo espaço Pelo apoio Que vocês sempre nos deram Isso é super importante Tanto aqui Quanto na FM Cultura Isso é Para todos os artistas É um espaço A gente se sente em casa E a gente quer agradecer Falo pelo grupo Falo pelo Macarenando Dance Concept Que é essencial É a continuidade A preservação Da TVE da FM Cultura Sem dúvida Isso aí também Nós em nome do governo Da Esbórnia Também estamos Reforçando este fato Porque recebemos as transmissões Lá na Esbórnia De grandes programas Como o programa Obra Prima Da OSPA Que vai ao ar E estamos maravilhados Com a performance Da orquestra Com o repertório E com os solistas Internacionais Que fazem parte aqui Estão sendo divulgados Sempre É a música internacional O melhor Da criação Da música Do planeta Terra Da história da música Que chega Até as pessoas Está viável Aí Está viável Não pode parar E além do nosso canal No ar O canal 7 Também As nossas redes Através Por exemplo Da NET É possível Acompanhar a programação Da TVE Através do nosso site www.tv.com.br E lá também tem A programação Da rádio FM Cultura O Estação Cultura Faz agora um breve intervalo E no próximo bloco Vamos falar De fronteiras culturais Que é tema Que estará em discussão No fórum social Das resistências E tem mais música Ao vivo aqui Um bate-papo Com o Ike Gomes E Simone E Raflan Sobre o espetáculo É um trava-língua Esbórnia contra a traca A gente já volta Prossegue até sábado Em Porto Alegre O fórum social Das resistências E uma das atividades Que está na programação Do evento É o encontro Fronteiras culturais Que acontece No clube de cultura E quem nos dá Os detalhes Da programação É Ricardo Almeida Um dos coordenadores Do encontro Tudo bem, Ricardo? Prazer estar aqui Como é que eu assisto Sempre Que legal, Ricardo Esse tema Fronteiras culturais De que maneira Ele vai ser abordado? Nós trabalhamos Eu acho que o mundo O nosso encontro O encontro ele começa na sexta-feira, é isso? Sexta-feira, às 21 horas, o Demetrio Xavier, que é o músico do Prata, vai receber dois músicos uruguaios. Um deles compõe em portunhol. Então ele vai explicar como é que é a composição. É uma charla musical, sabe? Explica e toca. E também o Felipe Azevedo, que é um músico que tem muita influência da Península Ibérica, traz para cá umas influências na milonga do Rio Grande do Sul, explicar como é que se dá essa relação. No sábado, sim, aí é debate. E tem o Alabeu Oni no sábado também, né? Na sexta-feira, então, é Chito Demelo, Demetrio Xavier e Oni Demelo e Felipe Azevedo, né? E no sábado começam, então, as mesas, né? A primeira mesa é fronteiras, uma constelação de conceitos. Isso. Constelação de conceitos, porque existem várias opiniões sobre fronteira, né? A esborna traz um conceito maravilhoso, do meu ponto de vista, que é planetário até interplanetário, não? Esborna? É. Sim. Então, nós queremos refletir essas questões, porque o mundo está precisando de relações que dialoguem, não pessoas ou opiniões fechadas, não é? Então, isso vai se dar na constelação de conceitos. Na segunda, são as experiências de fronteira. Na segunda mesa, às 19h30. E há um encerramento com dois grupos, o Alabeoni, que vai fazer uma celebração afro-brasileira, afro-gaúcha, na verdade. Eles têm uma relação com o Uruguai, já tiveram na fronteira, já tiveram em Montevidéu, têm uma relação muito forte. E também um grupo daqui de Porto Alegre, que é a de última instância, que a gente está conseguindo, que é o grupo do Mestre Pernambuco, com suas aulas sobre a cultura afro. Legal. Lembrando, então, que fronteiras culturais, sexta e sábado, no Clube de Cultura, Rua Rabeiro Barcelos, 1853. As informações todas estão no Facebook e no site do Fórum Social das Resistências. E o Clube de Cultura está com uma programação toda semana, a partir das 6 da tarde, 18 horas. Muito boa. Cinema, debate e música. Muito bom. Bom, falando em fronteiras culturais, e que Simone e Craunos, na birra, vamos fazer, então, mais uma música? Mais uma, por favor. Mais uma, maestro. Uma canção que fazia parte do espetáculo Rádio Esmeralda, no qual Simone e Craunos, na birra, agora fazia parte, esteve com nove anos em cartaz, com Adriana Marques, que também nos deixou. Um grande abraço interdimensional. Você sempre foi a luz da minha escuridão A estrada por onde passava o meu caminhão Forma e conteúdo que eu sempre imaginei Rochechinhas roseadas como as de um rei Namoramos um pouquinho e nos demos também Na igreja, diante do altar, nos dissemos amém E até hoje eu vivo com a maior alegria Sinceramente, ainda te acho uma simpatia Juntos nós tivemos filhos Juntos ganhamos dinheiro Juntos conhecemos quase todo o estrangeiro Juntos tivemos um lar Juntos um videocassete Juntos nós tivemos dois Deu reis e um chevete Agora só falta a gente Abrir uma padaria Vender pão quente na noite Café com broa de dia E agora só falta a gente Abrir uma padaria Vender pão quente na noite Café com broa de dia Ai, 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 ai Ai, 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 ai Você é o meu doce gostoso Que eu como e limpo o prato Você é o meu pãozinho fresco Sem baromato Você é a minha vitamina O meu sonho com recheio Meu quente e meu pão Coloca um chantilly no meio E agora só falta a gente Abrir uma padaria Vender pão quente na noite Café com broa de dia E agora só falta a gente Abrir uma padaria Vender pão quente na noite Café com broa de dia Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Rufi Legal, e começa amanhã E vai até o dia 29 de janeiro A temporada do espetáculo Esbórnia contra a Traca No Teatro São Pedro Tudo bem, Kraunus Tudo bem, Nabeira Tudo bem, em que sentido? Quer perguntar? Em qualquer sentido Em algum sentido está muito bem Porque olha bem Está a nossa trajetória aí De 30 anos com tangos e tragédia Tivemos essa baixa Que foi um ataque que sofremos Com o maestro Pletskaya Decidindo por si só Decidiu voltar para Esbórnia definitivamente Voltou, por quê? Porque estava Ah, Esbórnia estava sofrendo Ataques E ele voltou para defender O povo esbórnia Com muita honra Está lá em nosso nome Deixe este legado todo A sua vida, a sua obra Grandes ensinamentos Como pessoa Como profissional, inclusive Uma marca definitiva Ele deixa um legado e deixa ligado Inclusive porque nós continuamos ligados Não é verdade? Continuamos ligados E agora encontrando essa grande artista Esta grande Formada pela Libertoc Universitique de Musique de Esbórnia Botou assim, você me deixa Então é um grande prazer Por isso, então, está bem Está bem, então Por isso a resposta é esta Está bem Está bem Mas por outros aspectos não estão tão bem Não está tão bem, né? Porque está contra-atracando Estão contra-atracando Tivemos que fazer esse esforço De botar esbórnia no contra-atrac E contra-atracamos na cidade Novamente No Teatro São Pedro 32 anos 32 temporadas É um tempo, né? É um tempinho Em 152 anos do Teatro São Pedro 32 não é nada, né? 158 158 anos do Teatro São Pedro 30 anos Estamos lá pisando no palco Segurando as estruturas Para que o teatro continue As viga estão lá, firme As viga estão firmona Bom E nesse show Quem é que vai estar com vocês também? Bom É nós dois? Nós dois Que este ano É Fizemos uma série de espetáculos em tributo Ao Nico Nikolaevski Por merecido, né? E nisso estávamos todos amigos E dando aquela força Para fazer A coisa andar Porque o pessoal pedia As viga Tem que continuar Não deixa as viga morrer E estão aí Deixando Soprando As viga Vai, vai, vai Acorda, acorda Acorda Então, esse ano Tivemos esse desafio De ir Crowners E na birra É verdade Para a estrada E fazer uma série de show Só nós dois E vocês não sabem Que desafio é esse Só nós dois Só nós dois É um desafio E fomos se sintonizando Fomos resolvendo as questões E nessa temporada Estamos, no formato de dupla Novamente E vamos receber visitas Mas, claro, visitantes O grande professor responsável Pelas ciências fictícias Que vem Teremos pela primeira vez Teremos pela primeira vez Aí que está Primeira vez Atenção Eu também não sabia disso O que que teremos? Pela primeira vez O que que nós teremos? O Junxte Coral das Borne Eles vêm todos? Vêm todos Junxte Coral Eu não sabia disso É O Coral Jovem das Borne Teremos lá Um arranjo espetacular Do drama de Angélica Que estamos lá Formatando Eles estão ensaiando Com afinco Vividos pelo Coral Jovem da Ospa Que legal Também dando esse espaço Para que as pessoas Saibam que Vão ter a responsabilidade De se apresentar No Teatro São Pedro É verdade Bem Esborne a Contra a Traca 19 a 29 de janeiro No Teatro São Pedro Ingressas lá na bilheteria Muito obrigado Pela participação de vocês Nós é que agradecemos Sempre confirmando Que precisamos Da TVE E Rádio e Filmocultura Em atividade Porque isso Movimenta um setor De produção da sociedade Que é o nosso É o nosso É o nosso setor Nós estamos sempre aqui Nós trabalhamos aqui E precisamos Isso aqui é uma estrutura Fantástica Que poucos canais De televisão tem E nós precisamos Olha um piano desse Quem tem? Quem tem? Ninguém Ninguém tem um piano desse Só aqui Então nós precisamos Deste instrumento Para continuar Este aqui eu preciso Desse instrumento Produzindo Em qualidade Precisamos implementar Não diminuir Precisamos implementar As atividades aqui Nós estamos à disposição De vocês Para o que for necessário Queremos contribuir Para que essa estrutura Evolua TV FM Cultura Patrimônios Do povo gaúcho A gente se vê Na próxima edição Tchau Por favor I cannot stay Another minute With you Truly sorry baby But this cannot be Yeah I live In just a none If I miss the strain That leaves now Eleven sharp Only Tomorrow morning Tomorrow morning Tomorrow morning Tomorrow morning I cannot stay Yeah Yeah Hmm Another minute With you Truly sorry baby But this cannot be Yeah Yeah I live I live In just a none Yeah I live in just a none If I miss the strain That leaves now Eleven sharp Only Tomorrow morning I'm besides that woman I'm besides that woman